Oi, professor, bom dia. Bom dia, Mara, bom dia telespectadores. Como o publicitário de Zanganai está na moda, foi o que aparece mais lives no Brasil, em tudo que é televisão, ele disse uma coisa no sábado, dia dessa entrevista coletiva, que precisa ser repetida. Comunicação não é o que eu quero dizer, é o que eu digo é entendido. E eu entendi, eu, Cassiano, entendi, depois dessa entrevista coletiva, que estamos perdendo a guerra. E por que nós estamos perdendo a guerra? Eu estou entrando na 14ª semana de quarentena. E depois de 14 semanas, não existe no horizonte uma perspectiva de como isso acabar. Se você for procurar nos casos realizados em outros países, os resultados, a partir das medidas tomadas pelos governos, no sentido de restrição de circulação de pessoas, os resultados vêm no máximo com 20 dias. Nós estamos aqui, o governo do Estado já editou 20 decretos de restrição. Então, deverá lançar mais um, agora dia 20. Por quê? Porque na semana passada, ele lançou mais um decreto, apertando as restrições, que vão até o dia 20. Será que alguém espera que até o dia 20 a situação muda? O que nós temos de entender é o seguinte, o abrandamento das restrições não acontece pela vontade dos governantes. Acontece a partir de duas coisas. Redução do número de mortes. E o número de mortes está aumentando todo dia. Pelo último resultado, no Brasil já são mais de 37 mil. e a disponibilidade de lugares de UTI. Então, esses dois dados não estão diminuindo. E isso é o que nós precisamos de acompanhar. Como é que está isso daí? Aliás, a televisão, sobretudo, tem feito um trabalho espetacular. Então, hoje, o natalense é capaz de saber onde é que tem, se existe disponibilidade de vaga em tal hospital ou qual. E, normalmente, não tem. Então, como é que sem vaga nos hospitais, como é que crescente o número de mortes? O governo vai ter condição de abrandar essa situação. Isso é que precisa ser dito. Por quê? Na hora que isso for dito, fica certo. As pessoas sabem que nós estamos perdendo a guerra contra o coronavírus. Do ponto de vista nacional, contrataram, convidaram o milionário para atuar no Ministério da Saúde. A primeira ideia do homem era passar a verdade para o povo. Resultado, ele teve que desistir do emprego. Não se ganha a guerra com mentira. Se ganha a guerra com fato, com batalha, com trabalho, com paciência e com continuidade. Isso, eu acho, que está faltando. Se não, na verdade, pelo menos na comunicação do governo. Obrigada, professor, e até amanhã. E a Secretaria Estadual de Saúde...